Se você já está me vendo, é que você já entrou antes. Excellent! Excellent! Welcome to this conversation. Seja bem-vindo a esse papo. Hoje nós vamos falar sobre o que fazer para perdoar e os benefícios do perdão. Eu sou um cara que já pedalei muito nesse tema. Já pedalei demais nesse tema. E preciso ainda pedalar muito mais. Mas, há alguns anos, eu percebi que eu precisava guardar menos mágoa das pessoas. Não guardar mágoa. Perdoar mais rápido. Isso já há vários anos. E eu venho melhorando isso a cada dia. Graças a Deus. Graças a Deus que eu percebi que eu tinha esse desafio para superar. E venho melhorando a cada dia. Preciso caminhar bastante ainda. E nesse trecho do livro da Annie Morin, essa psicóloga americana, ela fala sobre o perdão. Olha o que ela fala. Ah, importante. Faça o seu cadastro no vocêaprendeagora.com vocêaprendeagora.com Entra lá, faz seu cadastro. Nesse momento, as pessoas que fazem cadastro ganham três aulas completas grátis. Não sei quando você está assistindo esse vídeo. Não sei se ainda está valendo. Mas, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, quando você faz seu cadastro, você ganha três aulas completas. O que fazer para perdoar? Quais são os benefícios do perdão? Olha o que ela diz. Quando você guarda rancor de alguém, a raiva e o ressentimento não surtem qualquer efeito sobre a vida do outro. Na verdade, ao cultivar esses sentimentos, você dá àquela pessoa ainda mais poder para interferir na sua qualidade de vida. Escolher perdoar te permite tomar seu poder de volta. Não apenas pelo bem da sua saúde psicológica, mas também pelo bem da sua saúde física. Olha os benefícios do perdão. Perdoar reduz o estresse. Guardar rancor mantém o corpo em estado de estresse. Quando você pratica o perdão, sua pressão sanguínea e os seus batimentos cardíacos diminuem. Escolher perdoar aumenta a sua tolerância à dor. Num estudo com pacientes que apresentavam dor crônica na coluna lombar, a raiva aumentou o desgaste psicológico e diminuiu a tolerância à dor. A disposição a perdoar foi associada a um aumento da resistência até à dor. O perdão incondicional pode ajudar você a viver mais tempo. Pessoas que estavam dispostas a perdoar apenas sob certas condições aumentou o seu risco de morrer. Esperar que uma pessoa lhe peça desculpa para poder perdoá-la dá a essa pessoa poder não apenas sobre a sua vida mas até mesmo sobre a sua morte essa pesquisa mostrou. Então meu amigo faz assim é o que eu tenho feito trocar a raiva o rancor pela gratidão a gratidão de você ter desenvolvido sua paciência a gratidão por você ter tido aquela oportunidade para engolir seco para não falar o que estava ali na ponta da língua trocar trocar essa mágoa esse rancor essa praga que não serve para nada por gratidão agradece por dentro não precisa falar para essa pessoa a pessoa não tem nem como você conversar com a pessoa se chegar lá mas agradece por dentro agradece a Deus por ter tido essa oportunidade com essa pessoa que fez você crescer fez você ser alguém melhor que exercitou sua paciência beleza? é assim que eu estou tentando fazer tenho melhorado tenho um tentão ainda para melhorar vamos para os melhores alunos do Você Aprende Agora The Best Students Top 20 quando você vê esses alunos aqui cheios de medalhas pode ser que você pense ah, esses caras estão te dando há um tempo eu não vou chegar nunca relaxa vai de passo a passo nós vamos te apresentar quem está à sua frente e quem está atrás de você no ranking tá? 20, Raul 19 Judite 18 Stephanie 17 7 My Forever VIP Clarindo 16 Zofir 15 My Forever VIP Arasai 14 Nádia 13 William 12 Moacir 11 Gilberto 10 Douglas 9 Lorena 8 Mauro 7 My Forever VIP Silas 6 My Forever VIP Marinade 5 My Forever VIP Thunder 4 My Forever VIP Marinês 3 My Forever VIP Shirley 2 My Forever VIP Nurico E 1 My VIP Rafael De Kiki Esses caras que eu falo Forever VIPs São alunos que são VIP pro resto da vida São alunos que nós convidamos para se tornarem VIP pro resto da vida São os alunos que têm voz e voto nas nossas decisões do conteúdo que nós vamos produzir Alunos que vêm pessoalmente participar dos nossos eventos se Deus quiser fazer a maior aula de inglês do mundo no estádio com os alunos da rede pública aqui de Campo Grande se Deus quiser e é bom você fazer esse compromisso assim porque depois você tem que correr atrás para concretizar e são os caras que a gente gosta de ter sempre perto da gente alunos que têm alto desempenho alta disciplina e visão de longo prazo essa é a característica do Fábio Grande bom, vamos tocar uma música que vem aí em breve em 2021 não sei que ano que você está assistindo esse vídeo mas chega daqui alguns dias é uma música não sei se você lembra dessa música é assim que você está assistindo And between the sand and snow Could you make it on your own? If I could, then I would I'm going wherever you will go Way up high or down low I'm going wherever you will go E por aí vai. Daqui a algumas semanas essa música chega para vocês. VIPs têm acesso à música completa. Listening, speaking, perguntas de múltipla escolha. Uma série de benefícios para aprender mais rápido. Thank you very much. Faz seu cadastro. Se inscreve por aqui. I'm Felipe Dívio. See you next time.